Ré maior, ré maior, ré maior Só maior, só Ré maior, ré maior Vamos lá, hein? A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje aqui Vamos lá A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje aqui Não está tudo Terminado em sua vida O teu Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre e não falha Não duvidos do Senhor Deus é Deus Sem você E aí, Joaquim? E o que é você Sem Deus Nada O teu elo Com o Senhor não foi quebrado Sinta agora Este renovo de poder A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje aqui Acabou! Tome posse da sua bênção Hoje aqui Vocês! Tome posse da sua bênção Hoje aqui Tome posse da sua bênção Hoje aqui Uma coisa só Vamos ouvir a voz do pessoal Que está cantando aí É uma multidão de gente Uma multidão de gente Raquel Uma multidão de gente Samba com Cristo Uma multidão de gente Cantores, irmãos Pastores aqui O barulho nesse Brasil Glória a Deus A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje aqui Se você pensa Que está tudo terminado E que tudo acabou Canta comigo, vai Uma coisa eu te digo Nesta hora Você em casa Que a última palavra É do Senhor Se você Se ajoelha Quantas vezes, né Passora Rebeca E não consegue mais Orar Todo mundo o dia Passa por isso Pensa que Os teus inimigos Triunfarão Mais uma coisa Eu quero te falar Canta, meu povo A glória da segunda casa Canta, Brasil Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Tome posse da sua bênção Hoje aqui Aleluia 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 Não ouvides do Senhor Deus é Deus Sem você E o que é você sem Deus Diga nada O teu elo com o Senhor Não foi quebrado Sinta agora Este renovo Este renovo de poder Todo Brasil adora A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje aqui Tome posse da sua bênção Hoje aqui Tome posse da sua bênção Hoje aqui Tome posse da sua bênção Tome posse da sua bênção Tome posse da sua bênção Aleluia Aleluia Aleluia